já eu vou dar a cor vai ser quando a te meter o silenciado pelo bus vai ficar em o outro vai ficar em o outro vou te meter o silenciado pelo bus vai ficar vermelho vai! eu só te digo uma cena que se chama Dizerteagle 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 é a primeira de sa... é... Bora tentar B, bora tentar B, bora tentar B. É aqui, é onde... Ai é com caraças? E morro eu, zé. Que que dá tiro? Matai, 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 matai! Ai a bomba, falta a bomba, zé. É, eu matai, eu matai. Ai oh... Men! O Serito levou um tiro mesmo na nuca, men! Temos arma, mete arma, vamos. Mete arma, mete arma, vamos, tudo lá para a frente, bora. Tamo junto, tamo junto, bora, é nós. É nós! Tens tu, é nóis, é nóis. Bora. É nóis. Bora, 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 bora. A bomba, onde é que anda a bomba? Pum, 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 pum. Ziz, 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 eu tenho aqui gente. É, sério. A bomba estava tratada, pá. Eles estão todos... Headshot, headshot. Está aqui um, acho que quero... Toma, toma, caralho. Chupa e encha. Headshot. Opa. Que terrorismo íns, é só um zumbi. Xe, 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 xe. Oh, my God. Muito bem, muito bem. Sim, sim, sim. Tem que estar parado aqui. Calma, velho. Bora lá. Para a direita não. Para a esquerda também. Para a esquerda. Olha aqui, pega esta nova por ti. Olha aí, sempre vocês. Sem arma, vou ter um... Street sniper. Street sniper, oh my God. Tens a bomba, Rick. Pus um placho ao Rick. Pus um placho ao Rick. Pus um placho ao Rick. Tens a bomba. Tens a bomba. Não, remember. Tens a bomba. Tá um costa, Daisy. Tens a bomba. Ah, saída, uma there. Oh, no chino. Ah, tava aqui um! Oh my God. Tens a bomba não, tá uma flea não. Tens a bomba não, cara. Tá, vai, vai. Vai, mano. Ou não? Vais vender fruta agora? Vai. Do Lidl. Bananas. Tá sozinho, mas tá de cima. Contra quantos? Caixa. Contra dois. Três. Três. Aqui, Tart Sniper é uma bendição, certo? Ah, é bom, é bom. Tá pera, é bom. Deixa Tart, sabe? Chitter diz, oh Rick. Curto. Curto. Peraí a lei. Peraí, táí, táí à esquerda. Peraí, táí, táí à esquerda. Peraí, táí, táí à esquerda. Peraí. Já o Marco, já o Marco. Vai 10, vai. Eu acredito em você. Você pode fazer. Ele foi dar a volta. Meu, eu tenho que enfrentar as miras. É sério, Zé. Que puta... Você já faz isso. Ah, tá com medo, cara. Oooooooou! Como é que é possível isso Zé? Ele não sabe como é que fez isto? Então! Tá a pira Zé, meu deus! O que é isso Zé? Que o Rick? Bora Rick, bora Rick Correu? Bora Rick Take up é muito bom Vai ser itens 1 mesmo Aí Aí no buraco Cuidado que isso é o cheater Oh my god Aiia, falhou Tá um no pit Não, não, no pit eu já o matei Olha aí, sou eu! Calma! Eu matei e ele tirou um vídeo Calma Esse é o Rick Olha aí, olha aí a tua frente Olha aí, olha aí a tua frente Vem TAC M Olha aí TAC atrás de ti Não podes perder-te senão morrermos Aí, és muita besta Não podes perder-te? Não podes perder-te? Não podes perder-te? Não, meu deus Que a puta de hoje há de jogar isto Foda-se Ah, vamo desculher Zé É, vamo desculher Zé É, vamo desculher Zé Passam horas nisto e não conseguem nem ganhar Neste É, isto é até me assusta Zé Eu perco os cara isto até me assusta Acerto Vamo desculher Zé Epá, não roubar-me uma arma Não, fica com elas Rick, correga no F É, correga no F Sim, eu sei disso Eu sei disso Então agora clica F e erro Just assim ao mesmo tempo DING 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 O h wherever O hichido Vai! Vamo A Vamo A Hi! Vamo A Tive block all right O hichido Sorry Vamo A Alchido O hichido 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 Bora, b Bora, b Calma Anda b B Ah, ah Desculpa Então vá, vamos para o A, vamos para o A, mano. Estão no City Spawn. Sniper City Spawn. Cuidado aí, Rick, ele sabe que estás aí. Quando entrares, olhas logo em frente e tens lá um gajo. Espanta aí à esquina, na esquina, à direita. Solta-te-snap. Bem feito, Rick de Phasers. Este Rick é muito beast. Vai com eles, Sheetar. Está aqui uma fumaça do caralho. O que é que o senhor gosta de fumar? Estás achando... Espera aí, espera aí, espera aí. Bora, bora, bora. Aqueles estão aqui todos atrás das fumaças. Olha, está aí, caralho. Olha, está aí, caralho. Eu sou aquele pontinho preto no meio da neve. Sou aquele preto pontinho preto no meio da neve. Planta, 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 chica. Bem, bem, bem jogado. Olha, espera que pega o Rick de Phasers e toda a gente vai meter no sed. Espera, espera. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui atrás de eles. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cubra. Está no meio, está atrás, Rick. Traz? Calma. Calma. Oh, Rick, vai plantar a mão. Oh, come on, gente. É, 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 é. Não, é o Street agora. Agora é. Agora é. É o Street. Eu queria ir para a árvore. Já não dá? Acho que já não dá piscar. Fui piscar, piscar. Piscar, piscar, piscar. Piscar. Sai, sai, sai. Sai. Corre. Saiu na base. Acampar dele. Saiu. Eu queria, piscar. Oi, piscar. Vai, vai. Não, não, não. Ei, eu tô direitinho. Ei, ei, ei. Esser. OH ini. O'SWAT? OOOOAUUU Não vai. Está muito ruim. Come on. Tu és isso? Terno e o W3家. Terno. Hei, está. Tu és o W3. Foda agora? Sem Ber e o... Tu vai te aika boa? O que é que ainda está aí? Ai, o que é isso? Agora entras Ai, um ataque Ai, obrigado, ataque Bora, bora, bora Eu vou proteger os ataques Eu estou na base Eu estou na base O que é a EFC? Paga, bora Estes caras são malucos Tá feito, Zé, aí é Que puta, aí é sério Ésteque, ésteque Ésteque, ésteque Ésteque Ah, foda-se, cara Foda-se, acampado Da sério? Foda-se, acampado Ésteque Ésteque Mas não é de trás da parede Mas não é de trás da parede Mas ainda não acabou, Zé Fala a segunda parte Calma, estás muito nervoso Que puta, que puta, nervoso Olha O Rico foi bonito Há 23 cm É sério É sério? O tiro É Está plantado O fogo foi Há 8 a vida Há 8 a vida E está um gajo na casa abaixo Foda-se, nem o vi O fogo foi confuso O fogo foi O fogo foi O fogo foi No meio de a vida É uma das armas Mas você não baste De uma M4 Tem que morrer Há um no meio da caixa Aqui não Aqui é preciso o carro de dentro E começar a disparar do chão Próximo Está em cima o Deiser 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 É sério? 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 Ganha o que tinha visto Agora pela esquerda Há Pela sua esquerda Oh my lord Bate-se Dealing-a-se É preciso acalma Que chocha um co-sensinho Capet Caralho Tô posto mesmo contra o gajo De vez em ver o que eu vou fazer. O que é isso? Eles deram um no UF Onde porém, vocês disseram que uma amada O outro Eu não vou ficar mais abocas Eu não vou ficar mais abocas Eu não vou ficar mais abocas